Aqui no prédio Marcos Barbosa, feito pela engenharia Jeová Barbosa. Olha a miniatura aí de Jeová Barbosa. Vou tocar na inauguração no Banco da Amazônia que estão construindo aí. Vamos lá fazer um sonzinho aqui pra vocês. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não esqueça que tudo que aconteceu Foi o desejado, foi o desejado E não esqueça que tudo que aconteceu Foi o desejado, foi o desejado Não esqueça que tudo que aconteceu Foi o desejado e foi o relembro Foi o desejado E não esqueça que o season Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém Eu nasci e sobra, eu serei Sobrando Amém Sobrando Amém 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 Tenção Não vou contar de mim Por isso minha intenção É você que sempre é assim Preciso de salvar a casa Não sei o que é você Agora mais de intenção Quero que usar em você Se você for aquela Que é a tramação É você que eu vou Não sei o que é você Pra você não dar Não sei o que é você Mas eu vou contar Se eu vou contar Sempre é um castigo Que eu sou um prece Amém. 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 E então eu fiz até um playback dela, ficou muito lindo. Ela tá na internet, essa é uma outra vez. Amém. Ah, se eu pudesse, eu só sei a ti, é tudo em mim. Eu faria tudo, não te daria um monte pra ganhar e pensar. Não sei mais do que faço, também em meus braços, como me dá paixão. Eu faria tudo, não sei mais do que faço, também em meus braços. E você vive nos meus olhos, com suas canções que me compõem. E você vive nos meus braços. E você vive nos meus braços. Ah, se eu pudesse, eu pudesse, eu pudesse, eu pudesse, eu pudesse, eu pudesse, eu pudesse. Ah, se eu pudesse, 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 Amém. 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 Amém.